Lorenzo é um menino saudável de quatro anos que já passou por muitos desafios. Ele nasceu com apenas 29 semanas de gestação. Depois de tanta luta pela vida do filho, dos cuidados intensos e momentos delicados, a mãe de Lorenzo pôde compartilhar a experiência em uma mesa redonda no auditório da Assembleia Legislativa do Paraná. A ruptura foi com 23 semanas, ele tinha cinco meses e em repouso absoluto a gente conseguiu segurar até 29 semanas. Ele nasceu com 1,680 kg durante a pandemia, mais um mês de UTI. Teve algumas intercorrências nesse período e eu estou aqui representando todas as mães para dizer que uma dá força para a outra, através das incubadoras, os olhares que nos acalmam, os olhares que é aquele abraço de mãe, os olhares que é o afeto que a gente não pode ter da nossa família, que não pode estar presente nesse momento. O depoimento da Ágata foi acompanhado por profissionais da área da saúde e parlamentares que discutiram os desafios da assistência à prematuridade, assunto trabalhado durante a campanha Novembro Roxo. A prematuridade hoje no Brasil é a principal causa de mortes, de óbitos de crianças menores de 5 anos de idade. E infelizmente também muitas gestantes perdem a vida por causa da prematuridade. Então nós estamos fazendo uma mesa redonda aqui, a pedido das instituições que representam a pediatria no Estado do Paraná, para divulgar e conscientizar a população sobre essa questão e também para recolher ideias de projetos que nós iremos protocolar aqui na Assembleia Legislativa, possibilitando que as pessoas possam ter um tratamento adequado para evitar o falecimento de crianças e de gestantes. Dados do Ministério da Saúde mostram que de 81.496 nascidos vivos entre janeiro a agosto de 2024, no Paraná, 9.724 são prematuros, sendo 423 prematuros extremos, quando o nascimento ocorre antes das 28 semanas de gestação. O percentual de prematuros tem aumentado, nós temos menos nascimentos a cada ano, mas temos o mesmo número de prematuros. Então, proporcionalmente, a gente tem cada vez mais prematuros. O Paraná tem bons resultados, tem uma boa rede de assistência já montada, tem resultados bons em termos de mortalidade infantil, mas é justamente em cima desse nenê prematuro que a gente precisa caminhar, porque se a gente quer reduzir a mortalidade infantil, a gente tem que reduzir a mortalidade neonatal. Ela responde hoje por 70% ou mais da mortalidade das crianças abaixo de um ano. Então, esse é um foco muito importante que a gente tem que estar se quiser reduzir a mortalidade infantil. O tema de 2024 da campanha Novembro Roxo é acesso a cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares, para reforçar o direito da permanência dos pais com os bebês prematuros nas UTIs. Lutamos para que toda a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, principalmente durante a gestação, parto, puerpério e nos primeiros anos de vida. Em especial, os prematuros, que são mais vulneráveis. Com o cuidado adequado, muitas histórias podem ter finais diferentes. Pai e mãe é necessário, é preciso, é precioso. E eles estarem juntos, criarem o vínculo desde o primeiro minuto de vida é essencial. Então, eles nos ajudam a tratar dos seus bebês, quer seja com um toque de afeto, com palavras, com incentivo, e até mesmo com o leite materno da própria mãe. As questões levantadas no evento servirão de base para a elaboração de projetos de lei que possam atender as necessidades das famílias e profissionais de saúde. Mais acolhimento, ter um espaço para que as mães possam tomar um banho, fazer um descanso, as próprias refeições, porque a maioria das vezes a gente se muda para o hospital. Então, você não consegue voltar para casa e você é cobrada porque você tem que fazer uma boa alimentação, porque você tem que produzir leite, você tem que estar descansado. Só que às vezes você não tem onde esquentar o seu próprio alimento, não tem como você fazer uma refeição saudável. A questão das vacinas também teria que ser mais viável para os prematuros, porque é de extrema importância. Eu acho que o principal é que a gente possa nos basear num tripé de treinamento, de humanização e de incorporação de tecnologia. As três coisas têm que andar juntas, né?